A partir do dia 24 de agosto, teremos o leilão de prendas do Centro Educacional. Inclusive, ainda dá tempo de você fazer a sua doação de prendas. Você que é do comércio, autônomo, você que tem qualquer quantia em dinheiro para fazer doação também. Essas doações serão muito bem-vindas. Atualmente, o Centro Educacional atende mais de 230 crianças. E todas as prendas leiloadas serão revertidas em valores para melhorar a instituição e os trabalhos terem continuidade. Nós vamos conversar agora com o Sérgio Funk. Sérgio, nós temos bastante prendas, está sendo tudo organizado. E o leilão vai ser diferente, vai ser um leilão virtual. E tem mais novidades também. A gente conseguiu uma boa doação de gado e bastante prendas. E estamos esperando aí as pessoas que queiram doar para nós, podem trazer aqui na Morcegão. Tem vários lugares aqui em Rolim de Moura para entregar, onde você estiver mais perto. Escritório Rolim, na Mega Memoraria, aqui na Morcegão Mostra, no Centro Educacional. Qualquer coisa que a pessoa está trazendo, a gente vai fazer esse leilão. Como você falou, nós vamos começar dia 24. Na próxima quarta-feira, vamos fazer a parte da noite. Esse leilão, a intenção nossa é fazer esse leilão, que nós tínhamos marcado leilão para o dia 28. Dia 28, que é domingo, né? Que era o leilão de gado. Mas nós resolvemos começar na quarta-feira à noite, começar com o leilão de prendas. E daí a gente vai ver como é que vai ficar para domingo. Nós conseguimos ali, através das doações, cerca de 25 cabeças de gado, mas elas serão repassadas em dinheiro para o centro educacional. Essas pessoas que doaram esse gado, até passou acho que 30 cabeças até. Esse pessoal é o seguinte, eles deram a opção para nós, se quisesse a bezeira, o gado, ou se quisesse o dinheiro. No momento, a gente fez uma pesquisa de preço, as pessoas que compram o gado, que compram essas bezeiras, está muito difícil de vender. Por quê? Nesse tempo é a seca, né? Falta de pasto, falta de muitas coisas. Então, é o seguinte, a maioria das pessoas decidiu doar o dinheiro e fala que é melhor para nós. E esse dinheiro, qual é a vantagem? O dinheiro eles estão pagando, por exemplo, uma bezeira dessa acima do valor que de repente a gente fosse vender. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver aquelas pessoas que doaram o gado, a gente está conversando. Quem quiser passar o dinheiro para nós, nós vamos pegar o dinheiro, daí não haverá leilão de gado. E as prendas já estão sendo arrecadadas, nós temos variados produtos, capacete, perfumes, tem facas, tábuas de cortar carne, produtos cosméticos e muito mais. Inclusive, tem vários outros produtos que podem ser doados ainda. Sem dúvida, qualquer coisa, a pessoa que tem a intenção de ajudar, o que a pessoa puder doar, essa pessoa trazer um litro de mel, porque eu falo, de repente você está assistindo, aí tem um litro de mel, tem uma faca bonita que você não usa, de repente nove a gente faz. Tem vários objetos que você pode trazer que a gente faz, que esse leilão, como que funciona? Ele é o seguinte, tem muitas vezes que a pessoa tem vontade de ajudar com 200 reais. Aí tem uma prenda lá que vale 150, 200, quanto a pessoa compra, mesmo que a pessoa não use, ele compra para ajudar que ele ia fazer aquela doação de 200 reais. Então, qualquer coisa que você tem para doar, você pode trazer nesses lugares que a gente vai fazer o leilão. E se você também quiser doar em dinheiro, também é recebido, tem o PIX, que a pessoa pode passar, e quiser passar o PIX, quiser passar aqui também, nesses lugares também, no centro educacional, a gente aceita também o dinheiro e faz o depósito na conta. Então, funciona desse jeito. Também está sendo comercializada uma rifa no valor de 50 reais para concorrer a uma novilha, uma PO, é isso? É isso, então nós tivemos a dona Davina, do Hospital São José, ela doou para nós uma bezeira, é PO, para quem entende gado, PO é uma marca registrada, é o valor de uma bezeira dessa em torno de 10 mil, não é bem uma novilha, é uma bezeira, mas é uma bezeira grande já. Então, nós vamos estar fazendo uma rifa de 50 reais, é um valor baixo, que sempre a rifa é feita de 100 reais, essas novilhas de ouro, mas nós resolvemos fazer 50 reais para todo mundo poder comprar, se as pessoas menos favorecidas, que tenham menos recursos, possam comprar um número de 50 reais, concorrer a uma bezeira dessa, que vale em torno de 10 mil reais. Então, nós já vamos, a partir de hoje, a gente já vai estar vendendo essa rifa, também vamos divulgar bastante para estar vendendo isso aí, e daí vamos fazer esse sorteio também no final das prendas, no final do leilão das prendas, que deve ser sábado ou domingo. A live vai funcionar de que forma, Sérgio? Eu sei que é na próxima quarta-feira, dia 24, a partir da quarta, vai ser online às 7h30 da noite. Como que as pessoas vão poder participar? Por qual canal? Então, isso aí nós vamos fazer o seguinte, vai ser por um grupo de WhatsApp. Esse grupo, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter um número de WhatsApp para a pessoa entrar, essa pessoa vai ser bem divulgada para a pessoa entrar, e aquelas pessoas que a gente já conhece, a gente já coloca a pessoa no grupo. Desse grupo vai ser de que jeito? Vai ser um leilão feito normal, o leilão vai ser através do WhatsApp, quem vai fazer o leilão vai ser o Dorli, e daí as pessoas vão estar nesse grupo e a pessoa vai dando lance no grupo. Por exemplo, vai sair lá uma, vão pôr uma faca lá. Aí quem digitar mais lá, que doar mais, que pagar mais, um valor melhor, vai ser essa pessoa que vai ganhar. Então, nós vamos ter um acompanhamento, as pessoas vão marcando bem certinho, quem faz as duas, aliás, quem dá os lances, e a pessoa que dá o lance maior é tipo um leilão, isso aí, a gente fala o leilão de prendas, então quem dá mais, que leva o prêmio. Importante a participação de toda a população, afinal, é para o centro educacional que precisa da nossa ajuda. Sem dúvida, e aquelas pessoas muitas vezes que de repente não tem jeito de trazer ou de comprar uma prenda, ajuda nós comprando um número da RIF, que é 50 reais, um número, dois, né, que além de você ajudar, você vai ter a chance de ganhar essa bezeira, que vale em torno de 10 mil reais.